Uma coisa que eu sempre digo, a gente não deve perder de vista os problemas do Brasil. Mas também a gente não pode deixar de olhar os problemas do mundo. E o que eu quero dizer com problemas do mundo? O que está acontecendo nas relações internacionais e que podem ameaçar o nosso planeta. E também quando eu falo em ameaça, eu estou me referindo a uma possibilidade real. A possibilidade de uma terceira guerra mundial. Uma ameaça de terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear, significa, possivelmente, a extinção da espécie humana. Mas antes de tudo, a gente precisa de um contexto. Um breve contexto histórico. A gente sabe que entre 1914 e 1918, nós tivemos a primeira guerra mundial. Milhões morreram na primeira guerra, durante e depois dela. Especialmente por causa da gripe espanhola. Entre 1939 e 1945, tivemos a pior guerra dentre todas as guerras da história da humanidade. A segunda guerra mundial. De um lado, a Alemanha com sua ideologia nazista. E aqui vale lembrar. Lembrar do Japão e da Itália, aliados de Hitler. Do outro lado da guerra, os Estados Unidos e seus aliados. Resultado dessa tragédia humana. Cerca de 55 milhões de mortos. Quem viveu naquela época ou participou da segunda guerra mundial, acreditava, tinha quase certeza que vivia o fim dos tempos. Mas teve um outro povo, uma outra sociedade, que conheceu o inferno de Dante aqui na Terra. O povo do Japão. Em outras palavras, mulheres, homens e crianças japonesas viram um apocalipse nuclear. Os Estados Unidos tinham lançado a primeira bomba atômica da história. Hiroshima e Nagasaki praticamente desapareceram. Só em Hiroshima, quase 250 mil pessoas morreram em segundos. Fim da segunda guerra mundial. Nascimento da guerra fria. Até o final dos anos 80, Estados Unidos e a antiga União Soviética vão viver uma disputa de força e de poder. Uma queda de braço ideológica e militar. A ideologia socialista contra o capitalismo ocidental. O mundo ficou praticamente dividido entre dois blocos. De um lado, países capitalistas. E de outro, países socialistas. E na década de 60, por muito pouco, essas duas potências não entraram numa guerra atômica. O tempo passou. Com o grande colapso da União Soviética e de todos os blocos de países que apoiavam, o mundo se aliviou. Um alívio de vida, de esperança para a espécie humana. A antiga União Soviética voltou a ser Rússia e entrou no mundo capitalista. A guerra fria parecia ter chegado ao fim. Parecia que o mundo ia ter paz. Parecia que o mundo não teria mais uma ameaça de guerra nuclear. Parecia. Apenas parecia. Por que digo isso? Os fatos demonstram que a guerra fria retornou. E dessa vez com novos atores. A China e a Coreia do Norte. Uma guerra fria começa com esses pequenos e grandes movimentos. Movimento militar e político. E no caso de uma guerra fria, basta um pequeno erro para a gente ter uma guerra nuclear. No século XXI, dificilmente teremos uma guerra convencional entre superpotências. Pergunta. Isso pode acontecer ou está acontecendo? Está acontecendo. No meu ponto de vista, sim. Rússia e China vão se aproximando. Inclusive já fizeram um pequeno exercício militar em conjunto. Essas duas potências nucleares estão juntas contra os Estados Unidos. Pelo menos contra as ameaças americanas. Para você ter uma ideia, a China já colocou abertamente para a imprensa internacional que é contra as sanções que os americanos colocaram contra o líder da Coreia do Norte. Coreia do Norte, sua vizinha e aliada. O governo russo também não perdeu tempo em suas declarações. O porta-voz da Rússia declarou que a presença dos americanos lá na Coreia do Sul é uma ameaça à paz na região. Mas o governo americano continua em movimento. E como os aliados não falam nada, os Estados Unidos botam mais lenha na fogueira. Mas qual seria a lenha dessa fogueira? O governo americano vai mandar mais soldados para a Polônia. ameaçando a fronteira da Rússia. O governo russo não perdeu tempo. Já declarou que não vai aceitar toda essa movimentação ali pela Polônia e pelos países do leste europeu. E ameaçou retaliar todo esse movimento militar do governo americano. E para completar esse cenário de uma guerra fria, ou de uma possível terceira guerra mundial, além da China, a Rússia vai se aproximando de novos aliados. A Turquia namora com os russos. Detalhe, o petróleo russo tem sido uma moeda forte nessas alianças. Uma moeda que tem desagradado a Arábia Saudita. A Arábia, aliada dos Estados Unidos. A temperatura entre as superpotências nucleares está fervendo. Armas estão sendo aprimoradas. Interesses econômicos e políticos estão nos levando a um apocalipse nuclear. Pergunta, se houver uma terceira guerra mundial, como é que fica a situação do Brasil? Na minha opinião, tudo vai depender do governo que vai estar administrando o país e da sua política externa. Hoje o Brasil tem boas relações com a Rússia e com os Estados Unidos. Mas ainda é o governo americano quem dá as cartas. Mas sem o poder militar à altura das superpotências, o Brasil talvez se torne uma base. Uma base militar para os americanos. Por outro lado, e isso a gente não pode esquecer. As consequências de uma guerra nuclear certamente podem chegar ao Brasil. Talvez a guerra saia do controle. Talvez a radiação das bombas se espalhe pelo planeta. Mas aqui estamos no talvez, felizmente. Uma terceira guerra, uma guerra nuclear, é uma possibilidade real. O mundo pode estar perto de um apocalipse nuclear. E que cada um de nós possa refletir sobre isso.